Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências. Sou a professora Dely e hoje vamos trabalhar de novo animais herbíferos, carnívoros e onívoros. Herbíferos, carnívoros e onívoros. Essas classificações são de acordo com a sua alimentação. Na aula passada nós falamos que nós devemos classificar esses animais. Então a gente vai fazer essa classificação juntos agora para a gente entender o que cada uma nessa cadeia alimentar aí. Na aula passada nós fizemos essa cadeia alimentar juntos. O vegetal aqui, representado por essa planta, o gafanhoto, o sapo, nós temos aqui a cobra e também o gavião. E depois nós temos essa nova árvore cheia de frutos de novo aqui, para iniciar todo esse processo novamente. Esses animais aqui fazem parte da cadeia alimentar, só para a gente relembrar. Por que? Na cadeia alimentar nós temos os produtores, que são as plantas. Elas entram apenas como produtores aqui. Então a planta aqui, ela é apenas um produtor. Nessa classificação aqui a gente coloca ela como produtor. Essa é a classificação dela aqui para a gente entender. Na classificação dos produtores entre as plantas e dos consumidores, que é a parte que nós estamos trabalhando hoje, entra a classificação dos herbíferos, carnívoros e onívoros. E essa classificação, os animais se classificam dessa forma, porque de acordo com a sua alimentação é o que a gente considera nessa classificação. Tá? E depois os decompositores, que é as bactérias e os fungos. Então vamos lá. Tudo isso aqui é consumidor. Consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quatenário e assim por diante. Por que a gente classifica eles como consumidores? Cada um é um consumidor. Mas de acordo com essa classificação, a gente chama ele de bífero, carnívoro e onívoro, de acordo com a sua alimentação. Então se eu for classificar o gafanhoto de acordo com a sua alimentação, e como ele come só vegetal, ele entra na classificação dos herbíferos. Então eu digo que ele é um consumidor aqui, consumidor, vou colocar, e eu coloco a classificação dele aqui, ó, herbífero, porque ele come vegetal, tá bom? Apenas vegetal. Aqui depois nós temos o sapo, né? E também que é um consumidor, ele é consumidor, vou colocar um aqui, ele também entra como consumidor, e o consumidor número dois. Mas lembrando, o sapo, quando ele começa lá como gerino, né? Ele, no início, ele é classificado como anfíbio, porque ele tem uma parte da sua vida na água, e depois ele vem, ele é terrestre, né? Ele vem pra terra, então ele é anfíbio. Tem essas duas partes. E aí tem essa classificação. Lá como gerino, ele come apenas vegetais. Quando ele vem pra terra, ele se torna, ó a classificação dele, ó. Carnívoro. Assim como também a planta que é um consumidor, mas também é classificado como carnívoro. E também um gavião. Também é classificado como carnívoro. Ok? De acordo com a classificação alimentar, tá? A gente tem essas três classificações dos animais. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Porque come de tudo. Ok? Agora a gente vai fazer a classificação dessa tabela da seguinte forma, ó. Complete a tabela separando os animais do quadro em três colunas. A gente vai separar eles carnívoros, herbívoros e onívoros. As colunas são essas daqui que a gente tá vendo, ó. As três colunas. Carnívoros, a gente vai colocar aqui. Herbívoros, aqui. E onívoros, tá? Então vamos pro primeiro animal aqui. Nós temos tubarão. Tubarão, ele é classificado como carnívoro, herbívoro ou onívoro. Em qual classe ele entra aí na sua classificação? Já pensaram um pouquinho? Tubarão, ele é? Carnívoro, né? Ele se alimenta de outros animais. Vamos pro próximo. Próximo, nós temos tucano. Tucano, ele entra como herbívoro, carnívoro ou onívoro. Vocês acham que é um animal? E que classificação? O que você acha aí? Pensou um pouquinho? Ele é herbívoro, né? Ele come apenas vegetais. Ok? Vamos pro próximo, ó. Ovelha. Ovelha é classificado como? Ovelha, ela é? Herbívoro também. Ele come apenas vegetais. Vamos pro próximo, ó. Cobra. Cobra é? Carnívoro, né? Esse alimento de outros animais. E o próximo, nós temos o cachorro. Cachorro, que é um animal de estimação. Nós temos, né? Mais familiaridade com ele. Mais comum nós temos em casa. Cachorro, ele é... Olha só. O nívoro, ele come de tudo. Ele come tanto vegetais, como todos os animais. Ok? Vamos pro próximo, ó. Nós temos o veado. Veado, ele entra na classificação dos... Herbívoro, ó. Ele se alimenta apenas de vegetais. Depois do veado, nós temos o leão. Leão, ele é rei dos animais. Esse aí eu acho que vocês vão acertar de cara, né? O leão, ele é classificado como... Carnívoro. Depois do leão, nós temos a onça pintada. A onça pintada, ela também é classificada como... Lembraram? Já é a classificação da onça pintada. Ela entra como... Carnívoro. Ok? A onça pintada entra como carnívoro. Próximo, nós temos a girafa. Girafa aqui, entra como... Vamos lá. Ela entra como herbívoro. Ok? E depois da girafa, nós temos o urubu. Olha só. Urubu. Vocês já sabem a classificação do urubu? Ele é carnívoro, onívoro ou herbívoro? Ele é carnívoro, ok? E depois do urubu, nós temos o jacaré. O jacaré, ele entra na classificação dos... Olha só. Carnívoros também. E depois do jacaré, nós temos a galinha, que também é o animal mais familiar, né? Ali. Nós temos mais contato, é mais comum também. Nós temos contato lá na chácara. E outros espaços que nós... Temos, ó. Elas são classificadas a galinha como onívoro, ok? Nesse grupo. Tartaruga, ela é classificada como onívoro. Ela entra aqui, ó. Na classificação dos onívoros. E nós temos o urso. O urso é classificado como... Onívoro, ele come de tudo. Tanto outros animais quanto vegetais. Lembrando, o urso aqui... Geralmente o urso, ele é onívoro. Só que se referindo ao urso polar, ele é classificado como carnívoro, tá? Porque ele come outros animais aí, especificamente o urso polar. Ok? Para vocês saberem a diferença. Vamos para o próximo animal aqui, ó. A vaca. Vaca é classificada no grupo dos... Herbíforos. Ok? Herbíforos. E depois, nós por último, nós temos o... Coelho. O coelho entra na classificação dos... Herbíforos, ó. O coelho. Nós classificamos nossos animais assim, tá? Nós estamos classificando esses animais em carnívoros, herbívoros e onívoros. Qual que é essa classificação dos animais? Conforme a cadeia alimentar. Tá? Eles têm três classificações, como nós vimos aqui. Então, os animais carnívoros são os tubarão, a cobra, o leão, a onça-pintada, o urubu e o jacaré. Eles se alimentam apenas de outros animais. Animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam apenas de vegetais. Nós temos aqui o tucano, a ovelha, o veado, a girafa, a vaca e o coelho. São os animais herbívoros. Se alimentam apenas de vegetais. Tá? E onívoros. Tem alunos, só lembrando o conceito, às vezes pensam assim... Teve uma vez que falou assim, ah, é só de ovo, alguma coisa assim. Fez essa relação. Cuidado com isso, tá? A ver vocês se atentam a esse detalhe. O nívoros é aquele animal que se alimenta dos dois. Tanto vegetais, quanto de outros animais. E são eles, ó, o cachorro, nós temos a galinha, tartaruga, o urso. Lembrando que nós temos o urso polar, também se alimenta de outros animais. Ele é classificado como carnívoro. Mas especificamente o urso polar. Aqui o urso geral, ele é classificado como onívoro. Então, eles ficam classificados assim, carnívoros, herbívoros e onívoros. Isso de acordo com a cadeia alimentar. Esses consumidores. Nós, seres humanos, entramos nessa classificação aí dos onívoros. Por quê? Nós também nos alimentamos de outros vegetais, né? Nós temos na nossa alimentação, mas também de outros animais. Nossa alimentação é bem diversificada, né? Nós nos alimentamos de carne vermelha, de frango, de peixe. Então, várias espécies de animais. Então, nós somos classificados aí como os animais onívoros. Essa classificação acontece por causa da cadeia alimentar. Nessa cadeia alimentar que um animal se alimenta de outro, nós recebemos essa classificação de acordo com o nosso tipo de alimentação. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido aí. Essa classificação dos animais, essa ordem que acontece na cadeia alimentar. Nossa aula fica por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.